Olá, muito boa tarde pra você. Bom, logo mais você vai conferir ao vivo aqui pela tela da Band a abertura da Olimpíada Rio 2016. Mas aqui em Manaus, os Jogos Olímpicos começaram na noite de ontem. A gente começa destacando o segundo jogo da noite entre Nigéria e Japão, que surpreendeu a todos na Arena da Amazônia. Com quatro gols de um mesmo jogador, a Nigéria venceu a partida por 5 a 4 e agora lidera o Grupo B do torneio de futebol da Rio 2016. Na segunda partida da noite, torcida empolgada. Ipa, 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 Ipa! Este torcedor arrisca um placar de 2 a 0 para o Japão. Japão, 2 a 0, 1 a 0. Gostei do Japão, gostei do Nigéria também. O Japão não merecia sair perdendo este jogo, não é? Era um parceiro de empate. Se tivesse mais cinco minutos aí de jogo, o Japão empataria. Então a Nigéria foi salva pelo gol. Um jogo muito bom pra assistir. É, fica difícil escolher. As duas equipes jogaram bem, né? E quem abriu a rodada dupla foi a Suécia e a Colômbia, que empataram em 2 a 2. A estreia da Arena da Amazônia na Olimpíada Rio 2016. Uma maratona de dois jogos. E a torcida foi chegando, chegando, e logo tomou as arquibancadas do estádio. Quem buscava informações ainda ganhava um brinde bem regional. Lindo, maravilhoso, foi bem tratado. Uma índia linda, né? Só aqui no nosso Amazonas, mesmo que eu vou entrar. No primeiro confronto da noite, Suécia contra Colômbia. Eu adorei o jogo de Teófilo. Muito, muito bom. Já estão abertas as inscrições para o vestibular e o sistema de ingresso seriado CIS da Universidade do Estado do Amazonas. O prazo termina no fim do mês. Quem traz os detalhes é o repórter Tiago Gonçalves. Ao todo serão oferecidas 3.272 vagas para 30 cursos de graduação da Universidade Estadual do Amazonas, com início em 2017. Aqui ao meu lado está a Adriana Silveira, que é coordenadora da Comissão de Concursos. É como o estudante pode fazer para se inscrever? Bom, as inscrições para os concursos vestibulares CIS iniciaram ontem, dia 4, e vão até o dia 31 de agosto. O candidato deve acessar o portal da UEA, www.uea.edu.br, nos links vestibular ou CIS. Qual o valor da inscrição para cada processo? Para o vestibular, a taxa de inscrição é de 50 reais e para o CIS de 40 reais. Esse ano as avaliações foram antecipadas para outubro? Sim, as provas do CIS de acompanhamento 1, 2 e 3 irão acontecer no dia 22, no sábado, e as provas do vestibular 23 e 24 de outubro. Está certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves, para o Bande Cidade. Eleições 2016. Hoje é o prazo final para a realização das convenções partidárias para a homologação das candidaturas para prefeito e vereador. Na capital, a maioria dos partidos ainda define as últimas alianças para a corrida eleitoral. Nesse momento, estão sendo realizadas as convenções do PSDB e do Solidariedade. Orestes Litaif. A convenção do partido Solidariedade vai acontecer daqui a pouco em um centro de eventos na zona centro-sul de Manaus. O candidato do partido à prefeitura de Manaus vai ser o vice-governador Henrique Oliveira, que tem o apoio do governador José Melo. A chapa de Henrique Oliveira ainda não tem nome confirmado para vice-prefeito. O arco de aliança do Solidariedade é composto pelo PRTB e o PMB. 180 candidatos a vereadores dos três partidos também serão apresentados. Esta é a segunda vez que Henrique Oliveira vai disputar a prefeitura de Manaus. Em 2012, Henrique Oliveira ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 156 mil votos. Agora, no final da tarde, também o PSDB e o PMDB, que firmaram a aliança esta semana, oficializam as candidaturas de Arthur Neto para prefeito e Marcos Rota para vice. Os candidatos majoritários confirmaram a parceria nesta quinta-feira, depois de muitas especulações. A chapa PSDB e PMDB tem o apoio do senador Eduardo Braga e mais dez partidos políticos. A chapa, encabeçada por Arthur Neto e Marcos Rota, deve ter mais de 400 candidatos a vereadores de Manaus. Orestes Litaif, para o Banho de Cidade. E o PRB também homologou nesta sexta-feira a candidatura de Silas Câmara à prefeitura de Manaus. No início da semana, o deputado federal anunciou a coligação com o Partido Socialista Cristão, que indicou o nome do coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares, para ser o vice na chapa na disputa à prefeitura de Manaus. E na última quarta-feira, o PSOL também oficializou a candidatura de Marcos Queiroz para a prefeitura de Manaus, em aliança com o Partido Comunista Brasileiro, que vai indicar um nome para ser o candidato a vice. O PSOL e o PCB também homologaram 40 candidaturas para vereador. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Mesma previsão para o município de Tefé, onde as temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Eirunepé, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. Mínima de 21 e máxima de 36 graus. Em Urucará, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. E vamos voltar a falar dos Jogos Olímpicos em Manaus. Além da Arena da Amazônia, a movimentação também foi grande na noite de ontem no live site na Ponta Negra, que trouxe como atração nacional a cantora Vanessa da Mata. Enquanto a bola rolava na Arena da Amazônia, os fãs de Colômbia, Suécia, Nigéria e Japão torciam. Era a primeira rodada dos Jogos do Torneio Olímpico de Futebol na capital amazonense. Longe da Arena, no live site, evento cultural dos Jogos Olímpicos, torcedores também faziam a festa. Liliane Morgado veio da cidade de Cali, na Colômbia, só para acompanhar a seleção colombiana em campo. Ela não conseguiu ingressos para assistir o jogo na Arena e não perdeu tempo para assistir a partida no telão. É muito maravilhoso de ver a minha seleção participar mais uma vez. Então, é a primeira vez que sabe ganhar, ter perdido essas coisas. Dentro da área reservada do live site estava Adail Brito, um brasileiro descendente de colombianos que assistia atento os lances do jogo. Atrás, no placar, a Colômbia buscava o empate. E como todo bom torcedor, Adail deu pitaco e uma de técnico. Rames Rodrigues faz falta nesse time. Bom, ele é o líder da seleção, com certeza sentimos falta dele e ele dá todos os jogos importantes, que é próprio dele, domina de bola e até faz gol, isso que é bom para a seleção. E bastou o empate para que os torcedores fizessem a festa na Ponta Negra. A festa ficou completa no live site, quando a cantora Vanessa da Mata subiu no palco e enlouqueceu o público presente. Voltamos a falar sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus. A convenção do PSD também está marcada para começar nesse instante na sede do partido no Vieira Alves. Após o prefeito Arthur Neto anunciar aliança com o PMDB, trazendo como vice o deputado federal Marcos Rota, o senador Omar Aziz anunciou que não vai mais apoiar a candidatura à reeleição do prefeito da capital, e sim a candidatura de Marcelo Ramos, pelo PR, do deputado federal Alfredo Nascimento. E que agora terá como vice o atual presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto. Com isso, o radialista Wilson Lima, que chegou a ser oficializado na convenção do PR como candidato a vice, agora entra na disputa para vereador. E todas essas mudanças foram confirmadas agora há pouco pelo deputado federal Paulo Derney Avelino, presidente regional do Democratas, que também deixou de apoiar Arthur Neto para fazer parte da aliança na candidatura de Marcelo Ramos. Nós tínhamos uma composição, uma aliança com o atual prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Ocorre que durante a semana houve uma mudança de rumos. Nós entendemos que esse tipo de atitude em cima da convenção não seria mais adequado. Quero aqui deixar claro o nosso posicionamento. Não estamos contra ninguém. Estamos a favor de Manaus e estamos a favor de uma candidatura que nós entendemos que também poderá fazer muito por Manaus. Vamos fazer uma composição com o candidato Marcelo Ramos e o nosso grupo político, junto com o senador Omar Aziz e outras lideranças, vão buscar eleger o prefeito de Manaus. Outra candidatura homologada nesta sexta-feira foi a do deputado federal Issa Abraão, do PDT, que deve divulgar ainda hoje o nome do vice, Caio Fonseca. Rosimara, desembarcou ainda há pouco no aeroporto internacional Eduardo Gomes o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, Carlos Lupe, que veio para participar da convenção que vai lançar Issa Abraão, o deputado federal, como candidato a prefeito de Manaus. Vamos acompanhar um trecho da entrevista que ele me concedeu ainda há pouco aqui no aeroporto. Está preparado para ser prefeito. Eu penso que Manaus vai ser uma das alegrias que o PDT vai ter nessa eleição de 2016 e vamos ter o prefeito com o Issa, eleito nosso prefeito. Eu conversei também com o presidente estadual do PDT, Stonis Machado. Ele disse que algumas alianças políticas ainda estão sendo fechadas agora à tarde e não confirmou o nome do vice-prefeito que deve concorrer na chapa com o Issa Abraão. Já existem dois partidos confirmados? Sim. PDT, PSDC e o Partido Novo. Estamos conversando com alguns dos partidos ainda até o final da tarde, acredito que até umas 17, 18 horas, vamos ter mais alguma adesão. E o nome do vice já tem? Estamos trabalhando, vice, devemos anunciar daqui a pouco. A convenção do PDT está marcada para acontecer no final da tarde de hoje para o início da noite em uma casa de shows na zona centro-sul de Manaus. Caio Fonseca, para o Bande Cidade. E outra novidade no último dia de convenções partidárias foi o lançamento da candidatura do deputado estadual Luiz Castro, confirmada durante a convenção da rede sustentabilidade. O partido também tentou uma articulação com o PMN para compor a chapa com o nome a vice. Mas o até então candidato, a prefeitura Chico Preto, que agora vai concorrer para vereador, decidiu apenas apoiar Luiz Castro. A rede sustentabilidade lotou o auditório no Bosque da Ciência, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, hoje pela manhã, para o que seria a convenção do partido. Mas neste caso, auditório cheio, não significa que nos bastidores tudo está definido. Em pleno evento, o titular da chapa, o deputado estadual Luiz Castro, pré-candidato a prefeito de Manaus, ainda esperava pela definição do seu vice, que poderia sair da própria rede ou do PMN. As nossas conversas com esse partido, que é o PMN, foram programáticas, foram republicanas. Não existe conchavo de interesses pessoais, mas existe a visão de que Manaus tem a oportunidade, deve ter a oportunidade de uma verdadeira candidatura transformadora. Enquanto Chico Preto do PMN não decidia seu destino político, Luiz Castro tinha uma segunda opção à vice, o professor de letras da UFAM, Luiz Carlos Martins. Hipótese descartada no final da manhã. Depois de um dia quase todo de muitas articulações políticas, se imaginava que agora à tarde o nome do candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado Luiz Castro sairia daqui do Partido da Mobilização Nacional. Mas o mais preferido e mais indicado, Chico Preto, presidente estadual do partido, preferiu concorrer a uma vaga no legislativo. Porém eu recuo e me ofereço como pré-candidato a vereador para a cidade de Manaus. Chico Preto ainda justificou o motivo que fez o PMN não lançar candidato majoritário. Uma eleição de 45 dias, com o tempo de televisão em 90% dividido entre as grandes bancadas, a única maneira seria que nós pudéssemos atrair partidos que têm tempo de televisão para compor conosco. Já que pela manhã nada foi definido no que seria a convenção da rede, e a única informação concreta que se tem é de que o PMN vai apoiar Luiz Castro e o vice sairá do Partido da Mobilização Nacional hoje à noite na convenção dos dois partidos. Manaus começou a receber a primeira e única vacina contra a dengue aprovada pela Organização Mundial de Saúde, que foi desenvolvida por um laboratório francês. As doses já estão sendo comercializadas em uma clínica particular. Esta clínica particular já está comercializando a vacina em Manaus, aprovada pela Organização Mundial de Saúde, OMS. A imunização contra a dengue, que foi desenvolvida por um laboratório francês, é aplicada em três doses. A vacinação funciona da seguinte forma. A vacina está liberada para crianças a partir de nove anos de idade, até os 45 anos de idade. Faz a primeira dose, depois de seis meses faz a segunda, e seis meses após a segunda faz a terceira dose. São três doses com intervalos de seis meses entre cada uma. As grávidas não devem ser vacinadas, as lactentes, as mães que estão amamentando, em período de puerpério ou de lactação mais avançada, que hoje deve ser feita uma amamentação mais avançada, e fora dessa faixa etária. Pessoas imunodeprimidas, em uso de medicamentos imunossupressores, também não devem ser vacinadas. Foram quase 20 anos de estudos, e os testes envolveram aproximadamente 40 mil pessoas em 15 países. A aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a comercialização no Brasil ocorreu em dezembro de 2015. No entanto, não há previsão de distribuição do produto no país pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministério da Saúde constituiu um grupo de expertise na área de imunização que estão exatamente avaliando a questão da eficácia e da efetividade dessa vacina. É isso para verificar a possibilidade de disponibilizar ou não, de adquirir ou não essa vacina. Apesar de ser um avanço para a prevenção da doença, a eficácia da vacina é questionada por especialistas sobre a proteção contra todos os tipos de vírus da dengue. O que a gente tem em termos de informações é que essa vacina, digamos, ela não tem uma eficácia muito alta, principalmente para determinados sorotipos da dengue, o sorotipo 2, pelo menos os estudos têm demonstrado, é que essa vacina realmente, apesar de não proteger da infecção, ela pode proteger do desenvolvimento de formas graves e até óbito. O fabricante garante a proteção contra os quatro tipos do vírus da dengue, 93% de proteção contra casos graves da doença e eficácia global de pouco mais de 60% contra todos os tipos do vírus. Nessa faixa etária que foi estudada, inclusive por isso é liberada de 9 a 45 anos, a vacina se demonstra eficaz e segura. Efeitos adversos foram relatados, que são as reações, dores de cabeça, aquela vermelhidão local, que são também comuns em outras vacinações. Outra vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo, está sendo testada em humanos no país. Na capital amazonense, ao todo, 1.200 voluntários devem participar para comprovar a eficácia, com acompanhamento por até 5 anos. O Instituto Butantan estima que a vacina esteja disponível para registro até 2018 e, posteriormente, ser disponibilizada à população. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias, nas redes sociais, Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E não se esqueça que você pode rever nossas reportagens acessando youtube.com.br Bande Amazonas no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Bande e logo depois você acompanha a transmissão ao vivo da abertura oficial da Olimpíada Rio 2016. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na segunda. Um ótimo fim de semana para você.